Pessoal, hoje é quarta-feira. Estou aqui de manhã na Câmara Federal. Ontem nós denunciamos que o presidente Arthur Lira não tinha voto para aprovar a PEC kamikaze no que diz respeito ao estado de emergência, que é gravíssimo, e ele adiou a sessão para hoje. Durante a madrugada eles fizeram contato para os deputados virem para Brasília. Como ele não conseguiu o número necessário, hoje ele editou uma portaria de manhã mudando novamente a regra do jogo, dizendo que pode se fazer agora, sem ser em Brasília, o registro de presença através do celular e votar pelo celular. É o desespero do ganhar ou ganhar. Isso não condiz com o processo democrático. Não se pode alterar a regra do jogo durante o jogo. É gol de mão que estão fazendo aqui. E isso tudo não é para o bem do povo. Isso tudo é para aprovar uma medida eleitoreira que vai até dezembro, que mantém o processo inflacionário e que não resolve os graves problemas sociais do Brasil. O que nós estamos assistindo, portanto, é um golpe do bolsonarismo. Fiquemos atentos. É preciso que o Lula ganhe as eleições no primeiro turno. Porque se depender de Bolsonaro, do Centrão, eles farão de tudo o que está dentro das regras do jogo, mas, principalmente, o que não está. Nós já vimos Uberlândia, onde os militantes foram atacados. Já vimos Rio de Janeiro, o assassinato agora em Força do Iguaçu. São capazes de tudo, infelizmente. Fica mais essa denúncia. a próxima.